E tudo mais. E vamos lá, a bola rolando! Três do Atlético na marcação. Joga a bola na frente, lá vai o Diego Ceará. Tenta entrar na área com o pé direito, bateu! Cruzado e a bola passando perto do gol! O Johan, Márcio tira de cabeça, Arana vai tentar de novo, conseguiu escapar, levou para o pé direito, bateu! A bola bateu na trave, saiu outra vez. Tentou o passe na frente, o Johan, olha o de santo, frente a frente com o goleiro, o Alaph chega e pega! A bola vai rolar para os 45 minutos finais do jogo, que vai apontar o classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Estava pulando uma fogueira ali o ato do jogo. Olha o Otero batendo de longe, resolveu arriscar e a bola ia fugindo do Alaph. Você vê que o boné está colado ali na cabeça. São para todo o setor defensivo do Atlético, Candinho está na bola, jogou na marca do pênalti, o toque de cabeça do Diego Ceará. É o artilheiro do time, é o centroavante do time. Como o último recurso, olha o chute do Candinho! Gol! Gol do Afogado! Frente para o Jair, olha o Atlético chegando, a Arana limpou para bater com o pé direito na trave! Está viva a bola, está valendo, a Arana tenta chegar de novo, afasta a defesa do Afogados! O Atlético agora jogando com dois zagueiros. Tem a cobrança do Otero na área, pequena área, a batida do Johan, está viva a bola para o gol! 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 Gabriel! Um pouquinho mais organizado, quem vai ser expulso? É o Márcio, o Márcio está expulso! Zagueiro do Afogados estava lá no campo de ataque. De cabeça ganhou o Filipe, ganhou do Arana e foi para cima, entrou na área, limpou, vai bater! Gol! De Filipe, do Afogados! Guilherme Arana vai jogar para a área, conseguiu o cruzamento da pequena área e desviou para o gol! Gol! De Ricardo Oliveira! Conseguiu tocar para o Willian, vai bater de longe, caiu o goleiro Michael e a bola saiu. O Atlético girando para bater, a bola passou na frente do Otero, o Johan comete falta, ele vem em cartão. O Atrapita pela última vez, termina o jogo no Vianão em Afogados da Engazeira. Otero correu para bater com o pé direito, bateu, gol do Atlético! Para a cobrança o Diego Ceará, correu, passos curtos, na bola, por cima do gol! Lá vai ele na disputa de pênaltis, Ricardo Oliveira na bola, correu, bateu e é gol! Douglas Bomba vai para a bola com o pé direito, correu, bateu, por cima! O goleiro fazendo muito agito, ala na bola, bateu, defendeu o Alaph! Vai para a cobrança, Talisson! E é gol do Afogados! Deu aquela respirada, vai para a bola, olha os fixos do goleiro, Natan na batida, para fora! William corre para a bola, correu, bateu, no gol! Savarino contra o Alaph, que já pegou duas! Savarino correu, bateu no canto e é gol do Atlético! Outro lado do Atlético, aposta em Michael, Felipe correu, bateu! Fica ali meio lateralmente em relação à bola, correu o Guga na cobrança para o gol! Rodrigo vai para a batida, correu o Rodrigo, parou, correu para a bola, bateu, mandou no gol! Ele contra o Alaph, Arana na cobrança! Eduardo Herê, correu para bater com o pé direito e o gol! Hugo Rabelo vai cobrar com o pé direito, com muita categoria! Fizer, continua! Lá vai o Diego Telles, na batida, na gaveta também! Fez um gol durante o jogo, Gabriel, correu o zagueiro do Atlético na batida, para fora, para fora, para fora! Lá vai o Everton, vai bater com o pé direito, bateu! Gol! Da classificação do Afogados!